Sejam bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no segundo episódio da primeira temporada de Miss Marvel. Depois dos eventos que aconteceram na Vingacon, Kamala chega à escola se sentindo super confiante. Ao andar pelos corredores cumprimenta seus colegas, e quando cruza com o professor que sempre a chamou de Camila, ela finalmente tem coragem de corrigi-lo. Ela acaba esbarrando em um garoto e sorri para ele. Em seguida, ela e Bruno estão conversando sobre seu superpoder quando eles escutam as pessoas comentando como Zoe foi salva na Vingacon, e percebem que ela até ganhou seguidores. Kamala e seus amigos observam Zoe se vangloriando por ter tido contato com uma super-heroína. Zoe começa a se referir a Kamala como luz da noite, e depois anuncia que irá dar uma festa em sua casa para celebrar a fragilidade da vida. Kamala diz a seus amigos que eles com certeza não irão à festa. Mas muda de ideia quando ve Zoe convidar Cameron, o aluno novo que esbarrou nela. Na hora do almoço, Kamala dá uma demonstração a Bruno de seus superpoderes, porém logo eles percebem que ela não é tão boa em controlá-lo, pois quase faz Bruno ser atingido por um vaso. Nos dias seguintes com a ajuda de Bruno, Kamala começa a treinar para controlar seus poderes. Eles conversam sobre a pulseira, e ele pergunta se ela consegue reconhecer a escrita que está nele, mas ela não tem certeza se a reconhece. Bruno comenta sobre a luz que sai de Kamala, e ela resolve chamá-la de luz dura. Depois vemos Kamala e Nakia chegando atrasadas à mesquita. As duas guardam os sapatos na prateleira, e depois se lavam antes da oração. Durante a cerimônia, Kamala diz a Nakia que a mesquita está precisando de reforma, porém ela diz que é apenas as áreas das mulheres, pois as dos homens parece estar perfeita. A conversa das duas é interrompida pelo Sheik, e ele as repreende por estarem conversando durante o sermão. Kamala pede desculpas e diz a ele que é difícil se concentrar quando ela mal pode vê-lo. O Sheik responde a ela que a separação de homens e mulheres existe para que eles possam manter o pudor e a dignidade. Em seguida ele anuncia que estão abertas as inscrições para a eleição do Conselho da Mesquita. Kamala diz a Nakia que ela deveria tentar, mas ela não concorda. Na saída da mesquita, Nakia descobre que roubaram seus sapatos novos, e diz que isso já aconteceu outras vezes. Mas os tios da mesquita não se importam, e diz que talvez deva mesmo concorrer às eleições para que possa mudar algumas coisas. Em casa, o clima ainda está tenso entre Kamala e sua mãe, ela então resolve pedir desculpas, por ter saído sem autorização. Sua mãe diz que entende que ela está crescendo, mas que só quer que ela fique em segurança. Kamala aproveita o momento para pedir a mãe para ir à casa de Zoe, e informa que Bruno e Nakia também irão, e que ela promete estar de volta antes das nove da noite. Sua mãe acaba lhe dando autorização, mas pede que dessa vez ela entre pela porta. Ao chegar na festa Kamala se reúne com um grupo de amigos e acidentalmente acaba bebendo o álcool. Ela e seus amigos percebem que há um garoto no telhado se preparando para pular na piscina, e ficam preocupados. Ela comenta com Bruno se deve fazer algo para ajudá-lo, mas Bruno responde que não sabe como ela pode ajudar. Kamala então pula e logo em seguida sai da piscina, ela e Nakia ficam admiradas ao vê-lo caminhar até elas. Enquanto eles conversam e se apresentam, a festa é interrompida pela chegada da polícia. Kamala e os amigos ficam desesperados e Kamala anuncia que está de carro e pede que eles o sigam. Ela elogia seu carro, e ele diz que se ela quiser, pode dirigí-lo. Bruno incomodado com o clima entre os dois, se intromete e diz que ela não pode dirigir, pois reprovou no exame de direção. Kamala diz que também reprovou na primeira vez, eles então continuam a conversar sobre os gostos em comum. No final da carona, eles trocam os números de telefone, e ele propõe lhe dar algumas aulas de direção. Ela fica empolgada com a proposta enquanto Bruno assiste tudo de cara fechada. Quando ela chega em casa, recebe uma mensagem de Kamala marcando a primeira aula de direção para segunda-feira. Kamala está sonhando acordada com Kamala. Quando uma luz começa a emanar do seu nariz, assustada ela corre para o banheiro, deixando Nakia falando sozinha. Achando que ela está menstruada, Nakia lhe segue até o banheiro e oferece um absorvente. Kamala levanta a mão para pegá-lo, porém a energia começa a emanar de sua mão, e ela diz que não precisa do absorvente. Nakia então comenta que Kamala anda esquisita ultimamente, mas que pode contar com ela se precisar de algo. Ela consegue fazer a energia sumir, então sai da cabine, e diz a Nakia que as coisas estão mudando muito rápido, e que ela sente que não consegue acompanhar tudo. Nakia diz que entende o que ela quer dizer, pois desde que começou a usar hijab, e que seus seios cresceram, seus pais mal conseguem lhe olhar nos olhos. Kamala então pergunta a Nakia como ela faz parecer tudo tão fácil. Ela responde que definitivamente não é fácil, mas que acabou percebendo que não precisava provar nada para ninguém, e que por isso se candidatou ao Conselho da Mesquita. Nakia então entrega uma blusa sua, e um par de brincos para que Kamala use na aula de direção com Cameron. O diretor informa a Bruno que sua inscrição foi aceita para o programa de imersão antecipada da Caltech, e que se iniciará no próximo semestre. Mas em vez de ficar tão animado quanto o diretor, Bruno fica apreensivo, e diz que deve ser muito caro, mas o diretor lhe informa que será tudo de graça. Mesmo com essa informação ele fica hesitante, e pergunta se pode pensar, o diretor chama sua atenção, e diz que ele não pode deixar essa oportunidade passar. Ao sair da escola, Kamala vê Cameron lhe esperando, ela caminha animada até ele. Porém Bruno se aproxima dela para falar sobre o que ela deveria treinar para controlar seus poderes, mas Kamala responde que não pode ir treinar, pois está indo ter aulas com Cameron. Cameron deixa ela dirigir e depois eles vão a um restaurante. Os dois estão conversando sobre a mãe dele, quando ela vê o irmão, e sua noiva do lado de fora do restaurante, então se esconde atrás do cardápio. Ela informa a Cameron sobre o irmão, e os dois ficam se encarando e não percebem que seu irmão e a noiva se aproximam da mesa deles. Rapidamente Kamala diz a seu irmão que Cameron é primo deles, ele então pergunta sobre o sotaque britânico dele, mas é facilmente enganado pelas mentiras de Cameron. Durante o jantar em família, o pai de Kamala começa a falar sobre a partição de 1947, e como depois disso eles se mudaram para os Estados Unidos. Porém, a mãe de Kamala interrompe a conversa, e diz que esse assunto irá acabar com a comemoração deles. Quando ela se levanta da mesa, o pai de Kamala diz que tem uma história da família dela durante a partição. Ele diz que ela e sua família chegaram à estação para pegar o último trem, quando a mãe dela chamada Sanan, que era apenas uma criança acabou se separando dos pais na estação. Seu pai queria ir procurá-la, mas estava machucado, porém milagrosamente um pouco antes do trem sair da estação, ela apareceu. Sanan diz a todos que conseguiu chegar ao trem seguindo uma trilha de estrelas. A noiva de Amir, pergunta sobre a mãe de Sanan, e Youssef responde que ninguém sabe o que aconteceu com ela, pois ela simplesmente desapareceu. Bem nesse momento, a pulseira de Kamala começa a se iluminar, em seguida as luzes se apagam, e ela tem uma visão de uma mulher esticando os braços para ela, então ela desmaia. Quando Kamala recupera a consciência, ela vê seus familiares preocupados com ela. Mais tarde na mesma noite, Kamala liga para sua avó Sanan, e pergunta sobre a pulseira. Sua avó responde que a pulseira era de sua mãe chamada Aissa. Youssef ouve Kamala conversando com alguém, e tenta entrar no quarto. Mas Kamala usa seu poder para impedir que a porta abra, mas ele continua tentando entrar no quarto, e atrapalha sua conversa com a avó. Ela então acaba deixando seu pai entrar, e finge que estava dormindo. Ele então fica surpreso ao ver que a filha estava longe da porta. No dia seguinte, Kamala pergunta a sua mãe sobre Aissa. Ela então responde que Aissa envergonhou toda a família, e diz que a filha deve esquecê-la. Em uma festa na mesquita, Nakia diz a Kamala e a Bruno que eles devem aproveitar que a mesquita toda está presente para conseguirem votos para ela, pois esse é o momento perfeito para ela provar que deve entrar no conselho. Nakia se aproxima do pai de Kamala, e diz que gostaria que ele votasse nela. Mas Youssef responde que o outro concorrente é seu melhor amigo. Nakia sorri, e diz que a filha dele é sua melhor amiga, e que ela está lhe ajudando a exercer o seu direito, como cidadã dos Estados Unidos, para assim sonharem com um futuro melhor. Então para manipulá-lo, ela pergunta a Youssef se ele não pretende roubar o sonho de duas jovens. E comenta que ela é praticamente sua filha também. Ele fica sem palavras, então Nakia coloca um broche em seu prato, e diz a ele para votar nela. Na delegacia, Zoe é interrogada pelos agentes. Cleire chama Kamala de indivíduo aprimorado, e afirma que ela tentou matar Zoe. Ela nega, e diz que na verdade ela salvou sua vida. Cleire então muda o discurso e pergunta se Zoe a conhece, e se elas fizeram isso para ganhar seguidores na internet, e que talvez elas sejam até irmãs, pois são duas meninas brancas. Zoe nega e diz que as duas não se parecem em nada. A agente Díviar se aproveita desse comentário, e pergunta como ela se parece. Zoe responde que as coisas aconteceram tão rápidos que ela nem conseguiu olhar direito para a garota mascarada. Díviar pergunta se ela tem sotaque, se é latina, do leste europeu, ou sul-asiática. Zoe fica em silêncio e Cleire ordena que Díviar faça uma varredura interestadual, que procura em todos os templos, centros comunitários e mesquitas. Mas que ela deve ser respeitosa, pois o FBI já está vigiando essas pessoas. Ainda na mesquita, depois de fazer campanha para Nakia, Kamala pergunta às tias sobre Aissa. Elas não dão respostas concretas, mas insistem que Aissa trouxe vergonha para a família. Kamala pergunta que tipo de vergonhas e elas dão várias respostas, e dizem que Aissa teve um caso, que teve uma família secreta e que até matou um homem durante a partição. Em seguida vemos um menino pendurado na janela de uma torre tentando tirar selfies, mas ele se desequilibra, e fica pendurado por uma cortina. A conversa é interrompida quando todos escutam a criança gritar por ajuda. Todos ficam desesperados sem saber o que fazer, e Kamala corre para salvar o garoto. Logo vemos Kamala aparecer no telhado usando sua fantasia. Ela avisa o garoto que está indo ajudá-lo, e embaixo as pessoas a veem e começam a filmá-la, enquanto um cara lhe chama de luz da noite. Kamala tenta conversar com o garoto, e usa sua energia para fazer degraus até ele, e antes que ele caia, ela consegue pegá-lo. Ela é aplaudida pela plateia e imediatamente os vídeos dela salvando o garoto viralizam na internet. Porém, quando ela tenta segurar na mão dele, sua pulseira começa a se iluminar e novamente ela tem a visão de uma mulher. Isso faz com que ela se assuste e acabe perdendo o controle de seu poder. O garoto então começa a cair e as pessoas embaixo se desesperam. Ela consegue usar seus poderes para impedir que ele se machuque seriamente, mas acaba ficando assustada e resolve fugir. Enquanto está fugindo, Kamala percebe que está sendo seguida por alguns drones, ela consegue destruí-los, mas logo é cercada por Díviar e outros agentes. Kamala aparece em um carro e diz para ela entrar. Ela entra no carro e fica aliviada. No banco de trás alguém chama seu nome, e quando ela olha para trás percebe que se trata da mulher que apareceu em suas visões. A mulher diz que está há muito tempo querendo conhecê-la. Kamala então revela a Kamala que a mulher é sua mãe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.